Provando as comidas coreanas que minha mãe trouxe da Coreia. Ela trouxe um salgadinho de camarão, um topoqui, esse copico que é famoso nos doramas. E vamos começar provando o negócio de camarão. Ele tem cheiro de bode molhado, gente. Pela a cara da minha mãe do Pai Tiago, é horrível. Eles não gostaram. Vamos pro próximo. Ela comprou o moti, gente, que é um doce de feijão esquisito. E o primeiro a morder foi o meu pai. E ele adorou, porque ele tem a boca de elefante. Ele come tudo, gente. Ele gosta de tudo, estômago de urugu. Quando a minha mãe é fresca, ela não gosta de nada. Ela chegou a arrepiar, gente. Credo que trevidido. Até a minha avó tava querendo provar e ela quase vomitou. Vamos pro refrigerantezinho, Rosa. Eu acho que isso é pêssego, gente. Alguém aqui sabe ler coreano pra ler o que tá escrito? Eles tão provando sem saber nem o que que é. Eu tenho uma raiva desse coraçãozinho com a mão. Credo que vem gosma dentro do suco. Que nojo. Eu não tomaria nem por mil reais. Agora provamos balinha. Balinha nunca tem como ser ruim, né, gente? E a minha mãe deu nota 10. Ela gostou, gente. A Jess tava nervosa, porque queria comer e não deram pra ela.